Tô pronto pra topar o grave, estourar o sistema da nave Esperto pra não dar grave, os copos não conquistam a nave Tô pronto pra topar o grave, estourar o sistema da nave Esperto pra não dar grave, os copos não conquistam a nave Tite Samuel Silva Só pra espantar a inveja e os portadores dela Tite Samuel Silva A quebra tá variada, as bandas partem no engate Pedrão já mandou alerta, vai inflamar até suar Os canas vieram pra torrar, mas ficaram pra curtir o grave Mesmo se fosse pra ziar, ia topar o som da nave Estoura o grave nessa porra Que hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de zool Estoura o grave nessa porra Que hoje eu não tô de zool Hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de boa Tô desandando a noite toda Cansado das conversinhas, transgressão na mente O pilho grave vem me acompanhando Igual os padais por essas ruas de Brasília O fluxo até tava massa, mas vou cair fora A madruga em si tu corre das melhores drogas A primeira na Samamba, a segunda no JK A terceira já tá na porta da minha kit lá no Gama É que o Sergin já tá ligando que ajeitou duas bandido, imagine O passeiro vai na fé, meu quarto aqui já tá só o crime A quebra tá variada, as bandas parte no engate Pedro já mandou alerta, vai flamar até suar Os cana vieram pra turrar, mas ficaram pra curtir o grave Mesmo se fosse pra ziar, ia topar o som da nave Estouro grave nessa porra Que hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de zoa Estouro grave nessa porra Hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de zoa E pega a essência da burra A besta é essa porra toda E hoje vamo, leva as dona pra virar logo essa night Gama sua as quatro horas, trovando não é novidade Pega logo esses minofre, o redbook deu vontade Cara preta tá tocando e essas doninha tão pra bate Foda quando os cara tudo era parceiro e colava A inveja tomou conta, manda esse fute na alta Vou estourar essa hora, quer testar minha competência Estoura ou grava é missão, te incomoda é consequência A quebra tá variada, as bandas partem no engate Pedrão já mandou alerta, vai inflamar até suar As canas vieram pra torrar, mas ficaram pra curtir o grave Mesmo se fosse pra ziar, ia topar o som da nave Estouro grave nessa porra Que hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de zoa Estouro grave nessa porra Que hoje eu não tô de zoa Hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu não tô de boa Hoje eu não tô de boa Hoje eu não tô de boa